A equipe do DENARC em Pato Branco recebeu informações que este Del Rey estava com uma carga de maconha e teria saído de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. Segundo o delegado Ivonei Oscar da Silva, o trabalho de rastreamento do veículo começou através do contato com a Polícia Paulista. Solicitamos ajuda inicialmente à divisão de narcóticos da cidade de Londrina, mas foi constatado que eles já estavam em São Paulo e, diante disso, foi constatado ao setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo, da cidade de Arasatu, os quais conseguiram efetuar a abordagem desse veículo próximo à cidade de Rinó, se não me engano, e ao fazer uma vistoria no veículo foi encontrado mais de 100 tabletes de maconha, resultando em 65 quilos de drogas, aproximadamente. Foram presos Marcel Denis Mormoli, de 28 anos, e Donizete Bispo Salles, de 35, ambos de Foz do Iguaçu. Os dois presos já estavam sendo investigados pela polícia e traziam drogas para o sudoeste, segundo o delegado. Já tínhamos informações que eles vinham traficando, não só para a cidade de São Paulo, mas também para o norte do Paraná e para o sudoeste do Paraná. Eles traziam drogas aqui para a nossa região, região norte do Paraná e a região de São Paulo, chegando até a Minas Gerais. Geralmente se deslocavam com veículos bastante antigos, para não chamar a atenção, tendo a ser visto que o tráfego ultimamente possui veículos de alta potência, resultado ou de financiamento ou de roubos, e que se perder, não perde grande coisa. Então já tínhamos esses caras na nossa mira, e graças à informação vinda ontem da região de Foz do Iguaçu, conseguimos efetuar a prisão dos mesmos.